Que a minha vida possa glorificar teu nome Que Cristo cresça e eu diminua Que a minha vida possa glorificar teu nome Que Cristo cresça e eu diminua E eu te servirei, Senhor E eu te servirei, Senhor Tudo a ti, nada a mim Tudo a ti e nada a mim Que a minha vida possa glorificar teu nome Que Cristo cresça e eu diminua Que a minha vida possa glorificar teu nome Que Cristo cresça e eu diminua E eu te servirei, Senhor E eu te servirei, Senhor Tudo a ti, nada a mim Tudo a ti e nada a mim E assim eu poderei E assim eu enxergarei O teu imenso amor O teu imenso amor Deus sempre te ama Mesmo no pecado te chama E espera E espera A sua volta Volte a Cristo Sem demora Deus sempre te ama Mesmo no pecado te chama E espera E espera E espera A sua volta Volte a Cristo Sem demora Deus sempre te ama Mesmo no pecado te chama E espera E espera A sua volta Volte a Cristo Sem demora Volte a Cristo Sem demora Volte a Cristo Sem demora Volte a Cristo Volte a Cristo Obrigado.